Um dos destaques da revista Dinheiro desta semana é uma reportagem sobre a recuperação da Petrobras. Desde que o presidente Pedro Parente assumiu a empresa no dia 1º de junho, a Petrobras vem acumulando bons e sucessivos resultados. Um dos exemplos é o plano de desinvestimento da empresa. O que isso significa? A empresa está se desfazendo de ativos não essenciais para reduzir o alto endividamento dela, que passou de 500 bilhões de dólares no ano passado. E como ela tem feito isso? Vendendo algumas de suas empresas, como o Alipigás, que foi vendida para a Ultragás por cerca de 1 bilhão de dólares há algumas semanas. Esse plano de desinvestimento, até o final deste ano, previa uma entrada em caixa de cerca de 15,1 bilhões de dólares. O mercado estava um pouco reticente se a empresa conseguiria, mas deve conseguir sim. Até agora são 11 bilhões de dólares que entraram no caixa da Petrobras. Então essa é uma demonstração para o mercado que a empresa está seriamente comprometida a cumprir o seu plano de negócio. Na semana passada eu estive no Rio conversando com o presidente Pedro Parente e contou um pouco desse plano de reconstrução da Petrobras. Ele é um obstinado por reduzir o endividamento, ele acha que a empresa tem que ficar de um tamanho novo, um tamanho certo, condizente com um novo preço do barril do petróleo, um novo câmbio, algo que não estava computado nos últimos planos da empresa. Além disso, ele demonstrou como que a empresa vai continuar sendo bem sucedida, mesmo com essa luta do mundo para acabar com os combustíveis fósseis. Isso tem se refletido no mercado. A Petrobras teve uma valorização de quase 90% das suas ações preferenciais desde que ele assumiu. Investidores internacionais como Jorge Soros, que tinham deixado a empresa, voltaram a comprar ações da empresa. É uma retomada realmente da Petrobras. E o mais importante, ela tem conseguido fazer acordos para encerrar os processos individuais por conta do resultado da operação Lava Jato, dessa corrupção toda que envolveu a empresa nos últimos anos. Na semana passada, 15 ações individuais terminaram. É um ponto positivo para a empresa, algo que vai fazer uma virada na história dela e voltar a ser aquela Petrobras que todo mundo conhecia, que os funcionários tinham orgulho e também boa parte dos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto